Oi, oi, oi galerinha! Hoje eu vim aqui fazer pra vocês um bolo de chocolate de liquidificador. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Então, bora lá. Deixei os líquidos separados, porque primeiro nós vamos usar os líquidos. Então, são uma xícara de chá de leite. Uma xícara de chá de óleo. E dois óculos. E nós vamos mexer muito bem isso daqui, vamos bater muito bem isso daqui, até que se torne uma mistura homogênea. Após misturar os líquidos, vai ficar mais ou menos assim, ó. Essa é a consistência. Eu separei aqui duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de chá de açúcar e uma xícara de chá com chocolate em pó, achocolatado. Vou colocar a farinha de trigo. O açúcar. E o achocolatado. E também uma colher de sopa de fermento em pó. Vamos levar para bater novamente. Sempre colocar a perna para crianças. Travei aqui. Travei aqui. E agora, novamente, vai bater até ficar bem homogêneo. E a gente fica nessa consistência aqui, gente. Fica um pouquinho mais grosso que o comum. Mas dá tudo certo. Pode ficar aí tranquila. Agora nós vamos colocar o bolo no forno. Que eu já deixei pré-aquecendo enquanto ele batia. E vamos acompanhando. O bolo está com um cheiro incrível. Muito gostoso. E eu vou abrir o forno para ver se ele já está bom. Pega uma colher... Um garfo, desculpa. E espeta no bolo. Seu limpinho, tá vendo? O bolo está pronto. Agora... Vou desligar. Deixar esfriar para desenformar. E para acompanhar esse bolo maravilhoso, tenho certeza que ficou muito bom. Eu vou usar uma xícara... Vou fazer um recheio, né? Usando uma xícara de leite condensado. A intenção desse recheio é fazer como se fosse um brigadeiro, mas bem molinho. Então são uma xícara de leite condensado com duas colheres de achocolatado. Assim, nessa consistência... Bem ralinha. Já está bom. Porque eu não quero fazer uma cobertura para melecar todo o bolo. Eu quero fazer uma cobertura só para dar um charminho no bolo. E com o bolo pronto, desenformado, eu vou jogar essa delícia de cobertura em cima. Vou jogar de uma forma bem uniforme, que consiga cobrir o bolo sem cobrir inteiro, sabe? Só para dar um charme mesmo. E foi essa a receita. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha. Está chegando agora? Se inscreva no meu canal. Vou tentar fazer vídeo de culinária com frequência. Um beijo e até a próxima.